Vai, céu, não é erro de mim I count every day Opa, seu zóio O F5 dos paredões O que eles quer fazer Morena a pressão Ela é diferente Com esse corpão Enlouquece a mente Diferentito, diferentito É estilizado Então empina gostosa, reporte par Vai novinha safada, me olha de lado Toma tapa na raba Sentando safada Cavalga, cavalga Me olha de lado Então empina gostosa, rebola de guard Vai novinha safada, rebola de lado E toma tapa na raba Sentando safada Cavalga, cavalga Quem me olha de lado Daquele jeito Se a bruma vai novinha É o estilo zábio, velho Eu preciso vender Amata a mão Miloce a mão Amore na pressão Ela é diferente Com esse corpão Com esse corpão Enlouquece a mente Toma tapa na raba Toma tapa na raba Toma tapa na raba Toma tapa em pina safada Toma tapa, toma tapa Então empina gostosa, rebola de quadro E vai novinha safada, rebola de lado E toma tapa na raba Sentando safada Cavalga, cavalga Me olha de lado Então empina gostosa, rebola de bar Vai novinha safada, me olha de lado Toma tapa na raba Sentando safada Cavalga, cavalga Me olha de lado Se não ouvia Nessa, se não ouvia É pressão E tô empinando Estilizar Bota pra cima que foguete não tem ré O F5 dos farelões Aquele jeito O preço que eu quiser